Olá, meus amores! Como vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim. Não se esqueçam de quando começar a nossa aula, água pertinho de vocês para ficarem hidratados, material pertinho de vocês e bastante atenção. Vamos começar a nossa aula? Vamos lá? Vamos ver o que tem no nosso slide de hoje e nós vamos começar assim, com a nossa aula 40, dia 10 de maio, segunda-feira, com a nossa área de ciências humanas. E o tema de hoje, mudanças de tempo e variações climáticas. Tudo a ver com esses dias na nossa cidade, não é verdade? E o nosso amigo calendário. O nosso calendário do mês de maio de 2021 já se passaram, ó, quantos dias? Dez dias. Lembrando que no calendário os números estão na ordem crescente, ele só vai aumentando. E os números são as datas. Dia é o dia da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E hoje é a segunda-feira. Vamos revisar o que nós já vimos nas outras aulas, os nossos temas estudados. Vamos lá? Na última aula, nós vimos dois movimentos que nos proporcionam dia e noite, as estações do ano. E o primeiro que nós vimos e estudamos foi o movimento de rotação. Aquele em que a vai agir em torno de si mesma, igual uma bailarina no seu espetáculo. E a terra dá volta em si mesma, e o ladinho que recebe a claridade do sol é dia, e o outro lado é noite. Nós estudamos, nós aprendemos e revisamos também, porque isso a gente a gente já sabia que o dia dura 24 horas, e o movimento de rotação segue esse mesmo cronograma. É 24 horas de duração. E que o dia está dividido em três períodos. Manhã, tarde e noite. Nós também estudamos o movimento de transação. Aquele mais longo, onde a terra continua girando, feito uma bailarina, mas vai dar a volta em torno do sol. E esse movimento é bem demorado. Dura 365 dias. Ou seja, o movimento de transação dura um ano. E é por causa dessa demora no movimento, que nós temos quatro estações. E você lembra o nome das estações do ano? Isso mesmo. A primavera, o verão, o outono e o inverno. E você lembra que na última aula, eu perguntei bem assim, Em que estação do ano nós estamos hoje? Lembra que eu perguntei? Então, o mês de maio, ele está dentro de qual estação? Isso mesmo. Nós estamos no outono, nos preparando para a estação mais fria e chuvosa do ano. Qual estação? Qual estação é essa? O inverno. Mas, como é que está o tempo hoje? Aí onde você mora. Lembrando que o dia tem três períodos. Manhã, tarde e noite. Nós já passamos pela manhã. Estamos no período da tarde. O tempo aí, o céu. O céu está do mesmo jeitinho que estava de manhã? A temperatura está mesmo na hora de manhã? Está mais quente? Está mais frio? Está ventando mais? Está mais calor? Como é que está o tempo aí onde você está agora? Pois é. Esse tipo de tempo deixa a gente, às vezes, gripadinho, resfriado. Porque existe essa mudança todinha num único dia. Nunca. Às vezes, até parece que está parecido. O tempo de manhã até o finalzinho da tarde. Mas, geralmente, existe uma mudança, nem que seja pequenininha. A previsão do tempo. Você já viu isso em algum jornal? A previsão do tempo diz para a gente, através dos estudos do tempo, os meteorologistas, que eles têm, assim, como saber, como o tempo vai variar durante o dia inteiro, durante alguns dias, durante a semana e até os meses. E nós temos esses desenhos aí, ensolarado, nublado, nublado com pancadas de chuva, com chuva e totalmente nublado. Quem nunca passou por isso durante o dia? De repente, você se arruma todo para ir para a escola, está aquele calorão. Quando chega na escola, mudou o tempo, formaram-se as nuvens, deu uma chuvinha e você fica com frio. Não é verdade? E é justamente isso que nós vamos estudar. Durante o dia, o tempo e o clima podem variar. Mas, nós vamos ver direitinho, lá na frente um pouquinho, qual é a diferença entre tempo e clima. Agora, nós vamos ficar com a previsão do tempo da cidade. Manhã, tarde e noite. A tabela da Pró está bem bonitinha e bem colorida. De manhã, o tempo estava ensolarado com algumas nuvens. A temperatura, seis horas da manhã, estava 21 graus. Chance de chuva, 0%. Ou seja, estava tão ensolarado que não iria chover. De tarde, a temperatura, as duas horas da tarde, que 14 horas são as duas da tarde, já estava em 32 graus. Olha como estava quente. E a chance de chuva, 80%. Olha só, muito mais chances de chover à tarde do que de manhã. E a noite, olha só, a temperatura à noite, às 22 horas, caiu de 32 para 22 graus. Isso significa que ia fazer um pouquinho mais frio à noite. Ia ficar um climazinho gostoso, um tempo bom para a gente dormir. Não é verdade? Que a gente não gosta de dormir com o tempo muito quente, com muito calor. Tem uma temperatura boa, que a gente gosta de dormir, é quando a temperatura, ela vai diminuindo. E as chances de chover à noite eram as mesmas de de tarde, 80%. E isso, meus amores, é durante um dia. Não foi durante a semana, não. Não foram dias diferentes. Olha só, manhã, tarde e noite. E o tempo mudou. O tempo variou de três formas diferentes. Para três manifestações diferentes em um único dia. Olha só para Daniel. Daniel estava saindo de casa para brincar na praça. Quando, de repente, a chuva se iniciou. E agora? Será que existe outra forma de Daniel se divertir? E você aí em casa? E até eu? Quantas das vezes a gente fez uma programação, planejou uma coisa. E na hora de sair, começou a chover. Ana. Ana estava preparada para ir ao clube. Olha só. Óculos, chapéu, bolsinha de praia, esteira, protetor solar, sandalinha. Quando ela estava para sair de casa, se deparou com um barulho estranho que deixou preocupada. Que barulho terá sido esse? Vocês conseguem ouvir o barulho? Vocês estão conseguindo ouvir um barulhinho de chuva? Isso. A chuva chegou. E aí, o que a gente faz nessas horas? Com o que a gente vai ocupar o nosso tempo em casa? Já que a chuva chegou repentinamente. Ninguém estava esperando a chuva chegar. E Daniel não vai mais poder brincar na praça. E Ana não poderá mais ir ao clube. Então, eles vão ter que fazer alguma coisa. Vamos ver. E se fosse com vocês? Olha só como ficou a cidade em que Ana e Daniel moravam. Muita chuva, gente. Não tem condição de sair para brincar. Quanto mais tomar banho de piscina. E isso acontece, meus amores, por causa da diferença, da mudança que tem no tempo durante o dia. Mas agora nós vamos entender a diferença entre o clima e o tempo. O clima, ele é o comportamento da atmosfera. A atmosfera é uma camada invisível que envolve a Terra. A gente não consegue enxergá-la. Mas a gente sente tudo que se passa na atmosfera. E nós podemos ver as nuvens que se formam na atmosfera. O comportamento desses movimentos da atmosfera, essas mudanças na atmosfera, são períodos longos. Tipo assim, anos, meses, décadas, muito tempo. É um período muito longo em uma região. Nós temos a exemplo disso, o clima tropical, como o Brasil. Porque o Brasil tem um clima tropical. É quente, às vezes faz frio, chove bastante. Então, o clima do Brasil é tropical. É típico da região onde o Brasil está localizado. Existe o clima polar, onde você assistia um filme ou um desenho que tinha pinguim com muito gelo, que fazia muito frio. É, tipo os pinguins de Madagascar, tipo o Happy Feet, como o Frozen, onde tem muito gelo, onde as pessoas precisam viver bem agasalhadas. É justamente onde o clima é polar. E também existem os climas desérticos. É, os dos desertos. Onde tem pouca água, poucas árvores. Onde as pessoas têm que se proteger bastante por causa do sol e do calor que faz nesses lugares. Já o tempo, meus amores, o tempo é meteorológico. O clima está na atmosfera e ela é bem longa. E o clima não, o tempo não. O tempo ele vai mudando, ele é rapidinho. Como nós vimos anteriormente. As crianças fizeram um plano para o seu dia e ó, de repente, caiu o maior temporal. Esse estado temporário de mudança e de variação, nas condições atmosféricas, eles se transformam desse jeito que vocês viram, bem rapidinho. E é como nós vimos todos os dias. Quando nós entramos na escola, que a pró olha o calendário, que marca o tempo. Como nós vimos aqui também. E quando você acorda de manhã, que o tempo está de uma forma, meio-dia está de outra. É tudo muito rápido. A pró-hélida mais demora da hora que eu levanto para a hora que eu almoço. Mas se a gente comparar o tempo marcado pelo relógio, de horas com anos. Viu a diferença? Então, o tempo, ele muda rápido. E o clima, ele demora para mudar. E o tempo, nós temos em sol agrado, nublado, chuvoso, com neve, geada, parcialmente nublado. Quando o sol está todo cercadinho de nuvens. Então, é parcialmente nublado, com leves pancadas de chuva. Se vocês quiserem entender isso direitinho. Quando os seus responsáveis estiverem assistindo o jornal. Para um pouquinho e olha a previsão do tempo. Aquilo, gente, é muito legal. E a gente fica bastante esperto. Sabe por quê? Porque a previsão do tempo no jornal. O meteorologista, ele estuda o tempo para a semana toda. E ele pode dizer se no outro dia vai chover. E aí, você já fica preparado. Olha só. O rapazinho está dizendo. Eu li no jornal que o tempo vai mudar. Vai chover bastante. O frio dessa cidade não é mais o mesmo de 40 anos. Disse o vovô. E a menininha está falando assim. Hoje o dia está ensolarado. O menino está falando em mudança de tempo meteorológico ou de mudança de clima? Se o jornal disse que vai chover bastante, esse é o tempo. É o tempo para aquele dia. Já quando o vovô faz a comparação do frio na cidade, que não é o de 40 anos atrás, é falando sobre o clima. Porque na época do vovô deveria fazer mais frio. Porque quando ele era menino, o clima daquela estação era diferente. Por exemplo, a Proélida nasceu no ano de 80. O ano de 80, na nossa cidade de Feira de Santana, foi o ano em que o inverno foi mais rigoroso, mais frio e com muitas chuvas. Foi o agosto mais frio do ano da década de 80. Foi justamente na entrada da década. Em 1980, a Feira de Santana teve o seu inverno mais rigoroso, mais chuvoso e mais frio. Isso a gente está falando de clima. Quando a gente compara os anos em determinada estação do ano, é o clima. E quando a gente faz a comparação das mudanças durante o dia ou a semana, estamos falando sobre o tempo. Quando Mabel falou que hoje o dia está ensolarado, ela também estava falando sobre o tempo meteorológico. O clima pode ser permanente em uma determinada região por um longo período, bem caracterizado pelas suas estações. Mas o tempo, ele sofre mudanças durante todo o dia. Este, meus amores, é o mapa do Brasil. Essa parte azul bem escura que você vê é o Oceano Atlântico. Levanta a mão aí quem já foi em Cabo Sul, quem já foi em Madre de Deus, quem já passeou pela Orla de Salvador ou quem já foi em praias de outros estados. A praia que nós vamos para nos banhar na água do mar faz parte desse oceano enorme, o Oceano Atlântico, e ele dá um banhozinho em todo o litoral brasileiro. E essas partes coloridas, essas divisões do nosso mapa, não são os estados e nem as cidades. São as divisões do clima. E nós temos os climas pintados de cores diferentes, porque eles simbolizam coisas diferentes. Olha só, essa parte verde é um clima diferente da parte que é marrom, da parte que é rosa. Em uns chove mais, em outros chove menos. Em uns tem até neve em determinado período do ano, que é no período do inverno. Nós temos seis climas predominantes no Brasil. O equatorial, semiárido, tropical. O tropical litorâneo, que é aquele que recebe o banho do Oceano Atlântico. Nós temos o tropical de atitude e temos o subtropical. O subtropical é lá na região sul do país, aonde no inverno as temperaturas ficam tão baixas, mas tão baixas, que às vezes a geada congela a água nos canos das casas, congelam as plantações e a gente pode ver a neve caindo em determinadas localidades. E, infelizmente, aqui na nossa Bahia não tem como a gente ver neve, porque aqui mesmo no inverno faz um calorzinho que ia derreter a neve toda. Os principais elementos do clima são esses seis. Olha só que interessante, que coincidência. Nós temos seis climas e temos seis elementos que formam o clima. A precipitação. Gente, a precipitação é o nome científico da chuva. Os cientistas não falam bem assim, choveu muito. Eles falam, a precipitação do dia de hoje foi mais intensa. Viu como é que o cientista fala? Desse jeito. Então, a precipitação é a chuva, as temperaturas, se está quente, se está frio, se está calor, se não está calor, a umidade do ar e umidade são as gotinhas de água que evaporam e deixam o ar respirável. Quando a umidade está alta, a gente respira melhor. E quando a umidade está baixa, a gente sente falta de ar, tem problemas alérgicos. E dependendo da região do país, como é o caso da região centro-oeste, no estado de Goiás, onde fica o Distrito Federal Brasília, quem não é acostumado, pode até ter sangramento nasal, porque tem poucas gotinhas de água no ar. E a nebulosidade? A nebulosidade tem a ver com a formação de nuvens. Então, quando o dia está cheio de nuvens, tem muita nebulosidade. E quando tem pouquinhas nuvens, tem pouca nebulosidade. Outra coisa que ajuda bastante na distinção do clima, no que o clima vai apresentar para a gente naquele período do ano, é o vento. Mas você sabe o que é vento? O vento é o ar em movimento. E a gente tem ventos de todos os tipos. Tem uma brisa, tem uma ventania, tem um vendaval, e tem aqueles que a gente vê nos filmes. Aqueles tornados, são ventos muito rápidos, que conseguem até arrancar as casas dos lugares. Esses elementos todos, esses seis elementos, eles são necessários para a adaptação e o desenvolvimento dos seres vivos de uma determinada região. Então, a vegetação e os seres vivos, os seres humanos e os animais, eles precisam estarem adaptados ao clima da sua região. E esses seis elementos contribuem para que o nosso corpo e o corpo dos animais e a vegetação se adapte melhor na mudança do clima quando passam as estações do ano. Para entender melhor, a Pró trouxe esses dois desenhos. No primeiro, você tem sol, sol com nuvens, nuvens, nuvens com chuva, nuvens com neve e raios saindo da nuvenzinha. Esse desenho para você é tempo ou é clima? E ao lado tem um mapa da Bahia, muito parecido com o Brasil, não é? E olha só, está com muitas cores, cores diferentes, de todo jeitinho ali espalhado no mapa da Bahia. Ali fala sobre clima ou fala sobre tempo? Vamos ver? Isso aí. Quando se trata da variação do sol, da chuva, de raios, durante um período curto, nós estamos falando do estado do tempo, da manifestação do tempo. E o mapa ali faz referência ao comportamento do tempo durante um período longo, que a gente chama de clima. Isso a gente vive todos os dias. Agora está frio onde a Proélida está, mas amanheceu ensolarado. O tempo mudou, mas o clima do dia de hoje faz parte do outono e ele tem as características do outono. Fica um pouco frio, a temperatura fica agradável, tem mais ventos, mas pode sim ficar ensolarado, chover. Entendeu? Vamos lá. Esse é o mapa da nossa cidade. Aí é Feira de Santana, os seus bairros. Agora, neste momento, a Proélida está bem próximo do centro da cidade, no bairro chamado Mochila, bem aqui nesse pedacinho. Mas a nossa cidade, nesse período de outono, ela passa pelo mesmo manifestação do clima. Esses que a Pró já falou ainda agora. Mas pode estar chovendo no Feira 6 e não está chovendo aqui no Mochila. pode estar fazendo um calor horrível, daqueles que a gente precisa tomar um sorvete bem geladinho para se refrescar na Brasília e no tumba de repente está chovendo e alguém te sentindo frio. Essa é a variação do tempo dentro do clima proporcionado pela estação do outono. Em Feira de Santana, o verão é bem longo, ele é quente, castigante e o céu quase é encoberto. Tem muitas nuvens e pancadas de chuva no verão, porque como é muito quente, a água do chão evapora, a das roupas lavadas evapora, evapora a água dos rios, das lagoas e forma muitas nuvens. E formação de nuvem geralmente acaba em chuva. E o inverno da gente, por nós estarmos numa região quente, bem próxima do sertão, o inverno é curto, é agradável. Às vezes fica abafado e o céu é quase sem nuvens. Ao longo do ano, a temperatura em nossa cidade varia de 18 a 35 graus. Ou seja, é um clima muito gostosinho até para a gente dormir, para a gente trabalhar 18 graus e 35 a gente já está pedindo um sorvete, um suco bem geladinho de tanto calor. Raramente feira de Santana tem uma temperatura menor de 15 graus. É muito difícil, porque nós estamos numa região quente. E hoje em dia, nós já tivemos dias da nossa cidade de chegar em 39, mas é muito difícil passar dos 37 graus. nos estados do Nordeste, não vemos todas as estações do ano. Assim, o inverno não está sempre chovendo, ou a primavera a gente vê muito florida, ou no outono. Não. No Nordeste, apesar de nós passarmos por todas as estações, nós vemos bastante a estação quente e a estação das chuvas. e a estação das chuvas começa nesse período que nós estamos agora. Vamos praticar o nosso tema. A figura que você tem aí, tem a noite e tem o dia. A noite você tem a lua e as estrelas e na mesma figurinha você tem o sol e as nuvens. O nome do movimento que nos dá de presente assim, o dia e a noite. Qual é o nome desse movimento? Rotação. Muito bem. O movimento de rotação, ele proporciona para a gente o dia e a noite. E o dia que tem 24 horas está dividido em quantos períodos? Um período, dois períodos ou três períodos? Isso mesmo está dividido em manhã, tarde e noite. Sobre as estações do ano. Uma dúvida para o ano. Que roupa eu tenho que usar? Então vamos fazer uma brincadeira agora e vamos descobrir qual é a melhor roupa que nós temos que usar de acordo com a estação. E a primeira estação que a Pró colocou para você é o verão. Qual é a roupa adequada para eu vestir no verão? O ideal é a gente ir para a praia ir para o rio para a piscina vestir camiseta calçar sandália usar boné chapéu protetor solar para se proteger óculos de sol também para proteger os olhos e usar roupas frescas e leves e se hidratar bastante beber bastante água suquinho o outono que é essa estação em que nós estamos venta muito e às vezes o vento está meio friozinho então a gente precisa ficar agasalhado a Pró já falou que eu estava com frio meus dedinhos estão geladinhos aqui então nós precisamos estar com nosso corpo protegido para evitar de ficar resfriados gripados até porque com a pandemia o Covid está procurando quem esteja com a saúde fragilizada para pegar então fique em casa protegido protegida se precisar se agasalhar se agasalhar se agasalha não fica se expondo as estações com roupas inadequadas porque aí você vai preservar a sua saúde se vestindo de acordo com a estação e no inverno Pró aqui chove muito né então nós precisamos estar protegidos bem aquecidos e com o nosso amigo guarda-chuva sempre sempre a postos para a gente evitar de se molhar para não ficar doente e na primavera Pró na primavera você pode abusar das roupas que você quiser coloridas leves frescas é um clima parecido com o verão o importante é ser uma roupa leve e adequada para a estação da primavera olha para o meu gato gente tadinho do meu gato não sabe se usa o guarda-chuva se fecha o guarda-chuva se toma o sol se toma a chuva essa imagem do gato abrindo e fechando o guarda-chuva abrindo e fechando o guarda-chuva essa imagem representa o clima ou representa o tempo isso mesmo se muda repentino se muda rapidinho está falando sobre o tempo agora você vai assinalar a justificativa você disse para a pró que a imagem do gato abrindo e fechando o guarda-chuva porque está fazendo sol e chovendo disse que foi o tempo não é isso? agora a justificativa você acha que é o tempo qual você deve marcar o x aí fala clima é permanente por um longo período e tempo pode variar em um período curto a imagem do gatinho nos revela que o tempo pode variar em um período curto isso mesmo e o mapa do Brasil está com seus climas com cores diferentes quantos climas nós temos no Brasil nós temos dois climas nós temos quatro climas ou nós temos seis climas isso basta você contar as cores que tem no mapa vamos contar você tem amarelo um verde dois laranja três vermelho quatro marrom cinco e tem uma cor ali entre marrom e amarelo parecendo um creme seis então você pode contar as cores se você não lembrasse os nomes tá bem? quantos climas o mapa do Brasil nos mostra? isso aí seis vamos ver qual é a nossa justificativa para o Brasil ter seis climas diferentes o Brasil é pequeno por isso tem poucos climas ou o Brasil é grande e por isso possui muitos climas isso mesmo o nosso país é um país grande e ele muda o seu clima de região para região e no período das estações tem uma região que mostra muito mais as características daquela estação no ano por exemplo no inverno no sul faz tanto frio que neva na Bahia na região nordeste o inverno é marcado por chuvas na região sudoeste e sudeste principalmente sudoeste aqui da Bahia quando chega no período da primavera todas as árvores nativas elas ficam todas floridas e existem plantinhas que não dão flor então aqui na nossa região tem essa mistura da vegetação a gente tem muitas plantas misturadas e a gente não consegue ver a primavera como em outras regiões do Brasil o Brasil é muito grande e o clima é variado mas não confunda onde faz frio no Brasil até nevar é lá na região sul na nossa região não neva porque não é frio tá bem então o nosso clima chove faz frio mas neve ó nananina não então meus amores faça chuva faça sol eu te espero aqui na nossa próxima aula tá bem ó um beijão